Espírito Santo Meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai e me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas esconde hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo mundo Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai e me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo mundo Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do Pai Pelo Espírito escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo mundo Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu ser Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu ser